Fala rapaziada, eu sou Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje nós estamos aqui em frente ao computador Porque hoje eu vou assistir aos shorts mais assustadores do YouTube Sim, eu vou pegar aqui agora alguns shorts, na verdade eu já peguei né Eu não, a produção pegou aqui alguns shorts dos mais assustadores que tem no YouTube Eu não assisti ainda, eu não sei o que eu vou assistir, eu vou reagir junto com vocês aqui Então eu também estou vendo tudo pela primeira vez, a produção que escolheu os vídeos que ela pôs aqui pra gente, os shorts Então antes da gente começar a assistir eu queria pedir pra vocês deixarem bastante like nesse vídeo mano Deixa muito, 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 muito like que eu sei que vocês vão curtir bastante, tá bom? Se vocês gostam desses vídeos aqui, reagindo ou assistindo algumas coisas assim com vocês Deixa muito like e se inscreve no canal também se você não for inscrito pra você não perder nenhum vídeo mano Eu posto dois vídeos por dia, um meio dia e umas 7 horas da noite pra vocês, tá? Então não deixa de se inscrever pra você não perder nada Inclusive não reparem nesse barulho de carros passando, tá? Tem uns caminhões que passam aqui que fazem muito barulho mano Mas tudo bem, não vai atrapalhar nosso vídeo não Vamos lá rapaziada, 3, 2, 1 e... começou Começou Tá, isso aqui é uma câmera de segurança Tá numa loja... de que que é essa loja? Eita, o segurança! Caraca, alguma coisa puxou o pé de segurança Caraca, tá puxando Ah, será que aquilo não acorda mano? Esses shorts aí tá meio... se bem que eu acabei de segurança né mano A qualidade tá ruim Tem um tempo contando ali no cantinho superior É, uma corda poderia muito bem fazer isso né Mas tudo bem ó Aqui tá escrito assim ó Eles ouviram ruídos por muitas noites Eles criaram coragem para investigar Pelo visto é um sótão né E o que eles encontraram foi inesperado para dizer a verdade Tá, o que que eles encontraram no sótão? Ele abaixou a escada Beleza Não, não sobe não mano Escutou ruídos e chegou por isso Espero que isso nunca aconteça com ninguém Ah, meu Deus do céu Sai daí meu filho Não vai não mano Não sobe não Desce, isso Caraca Ali em cima Ali Tem alguém ali Tá vendo o olho? Vamos repetir ó Eles ouviram ruídos Criaram coragem para investigar Você vê que não tem nada ali mano Tá tudo de boa Tipo assim Abaixaram a escada O cara tá falando alguma coisa Eu não vou pôr som rapaziada Porque pode ter música aqui E dá problema no vídeo Mas Tá Aí ele sobe Pra analisar Ele tá sem lanterna mano Quem que vai no lugar escuro desse sem lanterna? Aí foi Não viu nada Porque tá aí tudo escuro Só que olha ali em cima Viu? Cês viram ali em cima? Olha ali Uma cabeça Dois olhos Mano Que bizarro Que isso? Que isso? Que? Tá levantando as pernas dele Mano Deixa eu ver de novo O cara tava dormindo E aí do nada Tá no início Não pareceu que tava Eita Não Pera aí Vou ter que voltar isso De verdade Deixa eu tentar entender esse início Tá Ele tava dormindo de boa Aí do nada ele começou a Ele não tava sendo puxado ainda Ele começou a ser puxado aí ó Olha isso mano Isso não é corda não velho Isso não é corda De verdade Tinha alguém levantando ele ali Com a mão assim ó Ó Fica olhando Ele não começou a ser puxado daí Tá vendo? Quando ele virou de costas Começaram a puxar ele pra cima ó Caraca mano Você vê que a coberta não salva mano Sempre que eu tô de noite mano Eu me cubro com a coberta Eu viro um casulo Pra mim Eu coberto de coberta? Coberto de coberta? Eu fico protegido mano Nada vai chegar até mim Eu de coberta Tá ligado? Mas esse cara pelo visto não mano O bicho pegou o pé dele Embaixo da coberta Tá bom Vamos pro próximo então Esse aí Tá dando raios Caraca Tem um bicho Tem um bicho mano Olha lá Ó Vou tentar pausar na hora Olha lá ó Vocês tão conseguindo ver? Vai aparecer uns negócios aqui embaixo Mas não liga não Ó Vocês tão conseguindo ver? Olha isso Eu quero pausar quando tiver mais nítido Olha lá Tá vendo lá em cima? Caraca Não parece alguma coisa de asa voando Tipo um craque em um trem assim Tá ligado? Que bizarro Olha E tá subindo Mano Será que aquilo é montagem? Não tá parecendo muita montagem não Mas em real Pra fazer uma montagem dessa aqui é difícil É tipo Seria nível Marvel Tá ligado? Mas vamos lá Vamos continuar Tá esse aqui Tem alguém atrás do negócio? Tem a cortina? Eita nóis Ela foi lá e não tinha ninguém mano Ela achou que tinha Tá ligado? Ué Eu não vi Tá Aparece alguém na cortina Ela vai Atrás dela aparece alguém Será? Vocês entenderam alguma coisa rapaziada? Essa hora por exemplo que aparece um círculo Tá circulando o que? Tem nada ali mano É mano Eu acho que na verdade É só aqui mesmo Tá vendo? Que aparece como se fosse um rosto Vocês tão conseguindo ver? Alguém dentro da cortina Caraca Tinha alguém na cortina Tinha alguém na cortina Olha isso aqui Por que que ia dar essas dobrinhas na cortina mano? Ó vou tentar pôr de novo Ó lá Tá vendo a dobrinha de braço? Tinha alguém na cortina mano? Tinha alguém na cortina Nitidamente Nitidamente Caraca Que bizarro Olha Aí passa o braço assim pra baixo Vocês perceberam? Bizarro Bizarro Vamos pro próximo vídeo então Ó o cara tá saindo do carro Na rua Tá de dia Tranquilo Eita Tinha alguém atrás Da árvore Tá Uma pessoa andando agora Mano Corre Já corre Viu a pessoa Que susto mano Que susto velho Caraca Olha lá A pessoa andando Já corre Já sai daí mano Não fica aí Olha isso Olha o susto que dá Caraca Deixa eu pausar pra ver o rosto Olha isso velho Se você vier escorrendo na sua direção O que que você faz mano? Caraca mano Meu coração mano Pelo amor de Deus Nossa senhora Bora pro próximo Tá Na cozinha Tudo começou a abrir Tampa do fogão começou a abrir Tampa do armário começou Caraca Tudo começou a abrir real Tudo jogando Parece que tá Bagunçando a cozinha toda Alguém mano Invisível Caraca Eu arrepiei Eu tô arrepiando rapaziada Vocês tão conseguindo ver? Eu tô arrepiado de verdade Caraca mano Tipo Tá na cara que não é vento Tá ligado? Porque abriu a tampa do fogão E deixou aberta Tá abrindo os armários Tá jogando tudo no chão Olha lá Os trens tão lá no fundo Jogando Caraca mano Deixa eu ver o oitavo Tá Criançada brincando no parquinho De boa Tem alguém lá em cima Caraca Eu achei que era outra criança Lá em cima mano Não é outra criança? Eita Nois Olha lá mano Realmente mano Não tem rosto de criança não Parece alguém Lá em cima Tá ligado? Ou então era uma criança E só ficou assustador No vídeo E aí a galera começou a achar Que não era só uma criança Que bizarro mano Ó Tem esse aí Que tem um cara dormindo Tem alguém dormindo com ele? É um cachorro? O que que é aquilo? Tem uma sombra Que isso? O que aconteceu mano? Tá Vamos ver de novo Vamos ver de novo Tem uma sombra Passando pela cama Caraca É como se fosse um espírito Entrou dentro do cara mano Que louco Que bizarro Tá Nesse aí tem Que isso? Que isso mano? Alguém correndo Olha isso Ah Que bizarro mano Imagina você tá na rua E vê um trem desse Para mano Isso aí parece uma criança Brincando né não Isso bem que tá Tá estranho Tá andando estranho Tá meio torto Olha só Ai Treto mano Sai fora Rapaziada Seguinte mano Eu tô meio assustado Com esses vídeos De verdade Eu não sabia que tinha Esses shorts circulando Pelo YouTube assim não mano Nua Assustador pra caramba Eu vou fazer o seguinte Se vocês quiserem a parte 2 Com mais shorts assustadores Aqui no YouTube Deixa muito like nesse vídeo Tá Deixa muito like Se inscreve no canal também Se você não for inscrito Pra você não perder Tá Vou fazer um próximo vídeo Desse aqui pra vocês Trazendo mais Porque eu fiquei curioso mano Pra ver os próximos shorts assustadores Vou pedir a produção Pra pegar uns mais longos também Pra gente conseguir ver Por mais tempo mano Porque eu achei pouco Sério Eu tô arrepiado até agora Aquele da cozinha Me arrepiou Esse aí do 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 Bicho andando De quatro patas Aquele da Mulher correndo na direção da câmera Pelo amor de Deus Você tá é doido Enfim rapaziada Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou Não esquece de deixar o like Me segue no Instagram também Que é ArrobaBrenner E é isso rapaziada Até o próximo vídeo E tchau 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 E tchau